Fala Férias, Let's Together! Hoje um review comparativo na Motosprint, mudando um pouco a pegada dos questionamentos aqui. Eu peguei 5 modelos de entrada, tá? Desses aqui, os 4 eu já fiz review, tirando o Thunder 3 aqui, o MT Thunder 3 que acabou de chegar. Se você quiser o review desse capacete, coloca aqui embaixo nos comentários, que a gente avalia. Os links vão estar na descrição, porque se você quiser ver detalhado cada um, aí você acessa o vídeo para conhecer um pouquinho mais de cada modelo. Eu avaliei as características de cada um. Um vai ser melhor que o outro em alguma coisa, em algum aspecto. No quesito proteção, vamos supor, de impacto do casco, vão ser iguais. Por quê? Porque são todos policarbonato, ABS, plástico injetado, e sim. O que vai fazer a diferença é o forro interno, a camada de EPS. Essa sim, vai te ajudar bastante. Beleza? Então é o seguinte, você chegou na loja, você está em dúvida, você tem aí 5 modelos. Se você vê no site outros modelos, não está aqui, na loja física em São Paulo, provavelmente está em Curitiba, ou vai chegar. Enfim, eu peguei o que está à minha disposição hoje aqui na loja, em São Paulo. Então você chegou na loja, ficou em dúvida, pô, são 5 modelos aí irados, grafismos distintos, tem outras colorações. Mas você ficou naquele interrogação. A primeira coisa que você tem que fazer é provar o capacete. Ver se ele não te aperta aqui em cima. Esse é o primeiro ponto, não pode te apertar aqui. A bochecha, te apertar, seu cintinho mascar no chiclete, quanto mais, melhor. E isso aqui com o tempo laceia. E depois se você pega um capacete muito largo, ele vai ficar sambando na sua cabeça. Então provou, identificou, de repente você vai ficar em dúvida em dois, porque na hora que vestiu ficou mais legal, um ou outro e tal. Enfim, prova, vê o que te veste melhor. Suponhamos que todos ficaram irados. Beleza? Tá bom. Aí eu vou te falar o que é legal do Zeus, por exemplo. O Zeus, você tem uma viseira interna. Então muita gente gosta da viseira solar, por causa do sol e tal. Então você tem viseira interna. O campo de visão desse capacete é muito bom, excelente. E você tem uma pegada aqui, um trabalho de túnel de veito spoiler. Então é um capacete que com a torce do gaiô de fundo fica muito mais irado. Fica bonito. Pode ir, pode ir. Que você tem óculos interno, você tem uma viseira com um belo campo de visão e o spoiler. Porém, esse capacete aqui, eu peguei a balança, de todos eles, foi o mais pesado. Peso, estou falando assim. Exemplo, o Astona foi 1,485. Esse aqui foi 1,600. É pouco, mas de repente pode te fazer uma diferença aí. Agora o legal é o seguinte, às vezes a sua cabeça não encaixa num capacete. Você não é 58. Você é 59 e 57. Sabe aquele, ah, eu não sou 56, eu sou 57. O modelo médio desse vai ficar legal com uma cabeça 57. O modelo small desse vai ficar legal com uma cabeça 55. A cabeça, o forro interno dele é mais apertado. Então de repente se a sua cabeça não se encaixa em lugar nenhum, esse capacete pode servir legal. O Bell. O que a gente tem de legal no Bell? Grafismo. Todos eles grafismo. Duplo D. O único da categoria que tem o duplo D. Isso aqui é segurança. Top of mind. A viseira com tratamento anti embaçante. Então ela já é um piloque, ela não embaça. Você pode usar, bocejar, arrotar, espirrar, ficar com o nariz estupido. Porque ela não vai embaçar. Tem um belo campo de visão. E é um capacete leve. O que é legal desse capacete aqui? Não embaça, duplo D. Beleza? Legal. Aí você tem a UVA JC. Esse modelo aqui é o... CLST. CLST. Muito bem. É um capacete que para chuva, olha que narigueira. Essa narigueira é uma das melhores que tem. Porque o ar não vai vazar para cá. Só que não tem tratamento anti embaçante de pinlock exemplo. Então ela embaça. Porém na chuva essa narigueira é melhor. Beleza? É um ponto legal desse capacete. Trava de viseira. Isso aqui só em capacete esportivo tem. Esse aqui tem. Então ela não abre jeito nenhum se você travar aqui. Isso é segurança. Alta velocidade não vai abrir. Tá? Campo de visão também. Show de bola. Tá? Então esses três capacetes aqui, na minha opinião, são os que melhor tem campo de visão. E aqui você tem a narigueira para chuva. Trava de viseira. Beleza? O forro tem um acabamento bacana. Mas já é um acabamento antigo em relação aos outros capacetes. Vamos dizer assim, se você ver. Não quer dizer que seja ruim, mas é antigo. E o fecho de engate rápido. Mas é um super capacete. HJC. Astonia. Capacete francês. Esse capacete aqui foi o mais leve de todos. São todos 58 aqui. Esse capacete pesou 1,485 de plástico injetado. É um capacete que ele é mais, vamos dizer, ovalado. Então ele lembra, por exemplo, entre aspas, um Arai, que é bem ovalado. Porque você pega aqui, ele traz esses capacetes aqui. Você vai ter um trabalho diferente aqui. Tá vendo nos cascos? Esse capacete é mais tradicional, vamos dizer assim. Então é um capacete que foi mais leve de todos. É um capacete que tem um forro irado interno. Esse aqui aperta bem a bochecha. É legal. Super aerodinâmica. Acredito que vai ser o mais silencioso de todos os capacetes aqui. Couro perfurado. Então o trabalho aqui é de prima. Engate rápido. E óculos interno também. Então esse capacete com óculos interno, ele conseguiu ser mais leve que aquele Zeus, tá? Porém o preço daquele Zeus é mais atrativo. Você tem aqui super acabamento de forro, peso, óculos interno. O manuseio das entradas de ar também o mais fácil em relação a esses três aqui. Tá? Com o Lua você vai conseguir acessar. Porém não mais fácil que esse aqui. Então aqui o que que pega legal nesse capacete? Acabamento de forro e o peso. Tem óculos interno também. Aí você tem o Thunder. Beleza? Vou colocar pra cá aqui porque senão vai ficar muito na ponta ali. O Thunder. O que que é legal nesse capacete? É um capacete que é novidade. O acesso de entrada de ar aqui, na verdade, pra você manusear, muito prático com luva, sem luva. Então isso ajuda bastante. É importante. Às vezes você tá com calor, você quer achar assim. E você fica sem sensibilidade, né? Aqui você consegue ter. Tanto esse capacete quanto esse capacete tem já preparo pra pinlock. Então você já tem a viseira preparada e um espaço já pra encaixar e ficar bonitinho. Tá? Esse aqui, inclusive, você tem já um espaço pra óculos. Quem usa óculos vai gostar desse capacete. Ele tem um espaço pra óculos. Então aqui nesse capacete, o que que a gente pode falar que é legal? Preparado pra pinlock. Não tem pinlock preparado. Há um manuseio de entradas de ar. E pra quem usa óculos vai legal. Então o que que você percebe aqui, senhores? Que você tem cinco modelos onde cada um tem uma característica. Aqui são todas marcas excelentes. Se formos falar de marca, 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 mais que você conhece que tem os tops de linha, você tem a HJC e Bel. Não desmerecendo os outros, pelo amor de Deus. É que essas marcas trouxeram capacete de linha de entrada. Porém, aqui, a proteção vai ser igual. Então, aí tem que ver o que que você gosta. Eu espero que tenha te ajudado. Foi um review comparativo. Onde você precisa ver o que que você vai necessitar. Falando assim, putz meu, eu pego muita chuva, embaça pra caramba. Eu não posso mais ter viseira que embaça, Bel. Caramba meu, sol. E minha cabeça não tem um formato legal, tal, não sei o que. Zeus. Putz meu, ônibus de jet de luva. Às vezes eu tô com calor e eu não acho as entradas de ar. E eu também uso óculos MT. Cara, eu, putz, eu acelero muito. Às vezes não tenho a oportunidade de ter um capacete top. E, pô, a viseira abre no meio. Eu gosto de uma narigueira porque encaixa legal, tal, não sei o que. Agora já tá C. Meu, eu quero um capacete leve, apesar de ser ABS. Com um forro interno que seja, tipo, bem aconchegante e suave. Astone. Beleza? É isso, senhores. Let's together. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta também aqui embaixo. Que daí eu vou começar a avaliar todos os produtos dessa mesma forma. Pra você se ajudar aí em chegar mais direto no que você precisa. Together, né, Félio?